A Polícia Civil em São Paulo, em conjunto com a Delegacia Especializada no Combate ao Narcotráfico e Cartas Precatórias de Teoflotone, cumpriu o mandado de prisão temporária de um rapaz na cidade de Poté, no Vale do Mucuri. A Justiça da Comarca de Ubatuba, no litoral paulista, apresentou razão fundada na prática de feminicídio, ocorrido no mês de dezembro do ano passado. A mulher, uma vendedora de lanches na orla paulistana, de 59 anos, foi morta com diversas facadas na região da cabeça e do abdômen. O jovem é suspeito de cometer o assassinato no litoral de São Paulo, em dezembro. E Zenil de Santana Benigno dos Santos tinha 59 anos. O homem, preso pela Polícia Civil em Poté, tem 22. O rapaz foi preso numa ação conjunta das polícias de Teoflotone e Ubatuba, no litoral de São Paulo. Ela era comerciante e vendia alimentos na praia de Ubatuba. E ele saiu de Poté para ir passar o final de ano na cidade paulista, onde os dois tiveram contato. Na delegacia que investiga o caso em Teoflotone, os policiais descobriram que o suspeito tem registro. Uma outra agressão contra a mãe dele, no início do ano, em Poté. Ele cometeu o crime em dezembro do ano passado e logo depois desse crime ele voltou para Poté, onde ele tinha familiares. E aqui ele teria sido preso em flagrante delito após ameaçar a genitora. Segundo informações que a gente obteve após a investigação da delegacia de Ubatuba, ele teria agredido a genitora, alegando que via a alma da vítima de Ubatuba no corpo da mãe. Em depoimento após ser preso, o suspeito contou que conheceu a vítima porque estava numa casa próximo ao apartamento onde ela morava em Ubatuba. Ele estava residindo lá em Ubatuba, numa cidade do litoral de São Paulo, e conheceu a vítima que foi residir na mesma rua que ele, lá naquela cidade, e tinha uma convivência de conhecidos. No dia do crime, após a captura desse suspeito, ele, em cartório, ele confessou o crime e alegou que, no dia dos fatos, ele estava ingerindo bebida alcoólica com ela na residência dele. Foram até a residência dela buscar carne para comerem, né? E já na residência da vítima ele teria praticado o crime. De acordo com as investigações, o corpo da vítima foi encontrado no apartamento dela, já em adiantado estado de decomposição. Os vizinhos perceberam a ausência dela na comunidade, que era muito ativa na venda de alimentos, e acionaram o dono do apartamento e também socorristas para verificar o que aconteceu. Inicialmente, o caso foi dado como morte natural. Os vizinhos notaram que ela não estava... já há alguns dias que ela não aparecia, e como ela mexia com... ela era vendedora ambulante nas praias daquela cidade, e mexia com pescados, camarão, e começaram a notar um mau odor que vinha da casa da vítima. E, a princípio, acharam até que poderiam ser os produtos que ela vendia, que pudessem estar estragados. Mas aí eles chamaram, acionaram o proprietário do apartamento, que tinha uma chave reserva, entraram no apartamento e já encontraram o corpo da vítima em estado de decomposição. O SAMU, né? De imediato foi acionado o SAMU. O SAMU, aparentemente, deu como causa morte natural de vítima sem assistência. De acordo com as investigações, ao examinar o corpo na funerária, os funcionários perceberam os ferimentos e acionaram as autoridades para retomar as investigações de um possível caso de feminicídio, de acordo com a delegada. Os agentes funerários notaram alguns cortes pelo corpo da vítima e acionaram a polícia. O cadáver, então, foi encaminhado para o ML da região, onde constataram diversas perfurações de faca no corpo da vítima, principalmente na região do abdômen e da cabeça. As investigações conjuntas entre a polícia de Teoflotone e o Batuba, no litoral de São Paulo, prosseguem com o suspeito recolhido no presídio de Teoflotone à disposição da justiça. Com a confissão do autor, alguns pontos que estavam abertos foram fechados. Nós só vamos concluir mais algumas diligências de apoio à equipe de lá e vamos encaminhar toda a documentação que foi produzida aqui na delegacia e lá, provavelmente, esse documento será encaminhado para o Poder Judiciário. O Ministério Público deve oferecer denúncia e, após isso, o Judiciário vai seguir com os trâmites legais.